Acho que não sei não Não queria dizer Tô perdendo a razão Quando a gente se vê Eu queria te ver Sentindo esse lance Tirando os pés do chão Típico romance Mas tudo é tão difícil Que eu não vejo a hora disso terminar E vira só uma canção na minha guitarra Eu te amo, você Já não dá pra esconder Essa paixão Mas não quero te ver Me roubando o prazer Da solidão Eu te amo, você Não precisa dizer O mesmo não Mas não quero me ver Te roubando o prazer Da solidão Eu queria te ver Sentindo esse lance Tirando os pés do chão Típico romance Eu te amo, você Já não dá pra esconder Essa paixão Eu te amo, você Eu te amo, você Já não dá pra esconder Já não dá pra esconder Mas não quero te ver Me roubando o prazer Me roubando o prazer Da solidão Eu te amo, você Eu te amo, você Obrigado.